Nossa, tomou logo um míssil na cara. Não, não. Mano. Mano. Ei, você. Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. Bom dia, lindo. Bom dia, linda. E aí, gente. Como é que vocês estão? Espero que seja tudo bem. Eu dei uma sumida essa semana. Porque foi o meu aniversário na quarta-feira. E eu não quis fazer nada. Eu resolvi tirar um tempo aí pra ficar de boa. Jogar Play 5. Comer comida gostosa, entendeu? Por isso eu dei essa sumida aí, braba. Mas semana que vem vai voltar tudo ao normal. Vídeos eu vou tentar soltar de segunda a sexta, igual eu fazia antes. Lives de segunda a sexta também. Então, é basicamente isso, beleza? Hoje a gente vai reagir a um cara que eu considero o melhor sniper do mundo de Warzone. Certo? O melhor sniper de Warzone é esse cara aqui. Vocês vão entender porquê. Mas, tipo assim, esse cara joga num controlezinho. Normal. Não tem pedal, não tem bossa nenhuma. Esse cara ruxa muito. Muito. Esse cara ruxa muito mais que eu. Vocês acham que eu ruxo de sniper? Esse cara ruxa muito mais que eu. Ele entra dentro das casas. Ele entra dentro das casas com a sniper na mão. E aí vê os malucos amperando e pá, o quickscope. Então, sem enrolar, se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo. E vai lá no canal dele, beleza? Que o cara é um monstro. Simplesmente um monstro. Vambora. Mano, eu adoro os highlights que ele põe no começo, véi. Olha isso. Mano, ele põe uns highlights muito bons no começo, véi. Já foi três. Ele tá jogando... Do squad, é? Não faço ideia. Não, me detalhe. Ah lá, eu levou o squad inteiro. Isso aqui... Olha isso, mano. Olha isso, mano. O cara entra nas casas, véi. O cara entra nas casas de sniper, mano. Oh, wow, wow, wow. Ele tá snipando, mano. E essas partidas que ele tá jogando eram na meta da DMR. Que tava todo mundo usando a DMR, saca? Nossa, é outro nível, véi. Oh, meu Deus. Eu só deixei o jogo. Oh, o que? Nossa, tomou logo um míssel na cara. Não, eu estou. Nice. Mano, vocês têm noção que esse cara joga de controle, véi. Oh, não tem lógica, cara. Não tem lógica. Os trem que esse cara faz. Tem uma outra? Véi, não dá. Não dá, não tem como. Olha isso, véi. Puta, mano. Mano. Nossa senhora. Pelo amor de Deus, mano. Oh, na moral, a minha meta é conseguir jogar que nem esse cara aqui, véi. O dia que eu conseguir jogar que nem esse cara, eu tô feliz, mano. Na moral. Não tem condição o trem que ele faz. Olha isso, véi. Cara, uma parada que eu reparo que ele faz muito bem e que eu preciso muito, mas muito melhorar é o lance de... É a paciência, sabe? Você ter paciência de mirar certinho no cara. Porque, olha isso. Aí, por exemplo, ele fez um bunny hop, veio com a mira, ele ficou, tipo, dois... Dois segundos não, mas ele ficou mais de um segundo mirando, esperando o cara aparecer no pixel que ele queria, saca? Isso aí eu faço muito errado, véi. Eu quero dar o... Eu quero dar o tiro, assim, 100%, véi. E aí eu acabo errando muito. Ó, morreu pra um hacker. Morreu pra um hacker, véi. Aí já é outra partida, né? E aquela lá, ele morreu pro hacker. Nossa, a mira desse cara é muito absurda, véi. Ô, não tem lógica, cara. Porra, não tem lógica, cara. Vai ressaltar o amigo? Nossa, achei que ele ia acertar, véi. Um triquezinho. Um triquezinho. Um triquezinho. Um triquezinho. Então, ele não vai ser assim, você me entende? Ele não vai ter que sentir como eu tive o truquezinho. Nossa, esses caras estão ruxando um absurdo nele, véi. Ele realmente é. Ele estava... Nós estávamos, tipo... Nós estávamos, tipo... Nós estávamos, tipo... no diner. E ele estava, tipo, o que está acontecendo? Ele estava, tipo... Ele estava, tipo... Ele estava, tipo... Você está bem, mano? Você quer beber? E eu estava, tipo... Eu estava, tipo... Eu estava, mano. Eu estava, mano. Mas ele sempre vai me ver, tipo... Para ter certeza que eu estou mais confortável. Nossa, véi. Ei, eu estou sendo fechado. Eu estou sendo fechado do Super. Esse cara está no topo de mim, ainda. Eu estou indo agora. Você vê? Está nascido? Sim. Apeu ele uma vez. Está nascer finalzinha já, ó. Seis vivos. Ah, ele está dentro da crave, mano. Ah, nem... Olha. Os caras fazendo o bug da Katia, ó. Eu lembro dessa bossa, desse bug. Os caras dentro da caixa. O parceiro dele morreu. Está lá, está lá, está lá. Ah! É um bom, Brad. Velho, o que esse cara faz não está escrito, não. É fora de sério que ele faz, velho. Não tem como. Desculpa, mano. Esquad, você está em cima. O que? Onde está esse cara? Ok, foi o banheiro. Tem alguém ao lado, eu acho. Cara, esse vídeo aqui mostra bem mais o... O tanto que ele joga, saca? Porque eu já fiz uns dois vídeos dele. Um vídeo que bombou, ele estava jogando de... MP7, saca? 100 M assist. Mas esse aqui, ele está usando a sniper. Vocês estão vendo mais ou menos como é que o cara joga, né, velho? É coisa de outro mundo, velho. Não tem lógica. Uma parada que eu estou ligado que ele faz, que é uma dica aí para quem... Quem quer jogar nesse estilo de sniper. Que é rushando mesmo. Se vocês forem reparar, quando ele está de perto, assim, no mesmo nível dos caras, entendeu? Que ele dá esses quickscope maluco, ele deixa o crosshair sempre na altura da cabeça. Entendeu? Depois vocês reparem isso. Ele já deixa a mira sempre na altura da cabeça, porque ele só puxa e só... Ele só tem que fazer um movimento que é para os lados. Ele não precisa, tipo, movimentar para cima e para baixo, entendeu? Eu não sabia que dá para subir ali. Mano, os caras tudo parado. Nossa, esses caras estavam muito viajando, velho. Cadê o último? Deve estar dentro da moita. Ah, estava de self. Ixi Maria. Já foi de Beers. Mano, por que ele está usando a lanterna nessa... Nessa... Mack dele. Que estranho, velho. Tem mais um dentro da casa. Perdidinho. Oh, meu Deus. Eles estão gringando. Yeah, he's right up the rope. Yeah, I like it. Nice. Yeah, they jump. Yeah. Broke shield on him. On him. Credo, mano. Yeah, he just jumped on the soccer ball. Close. There's one more. AR here. Cara, ele... Nossa, ele tem uma paciência para mirar certinho, velho. Mano, eu sou muito afobado. Eu quero dar um tiro assim rápido. Eu erro muito tiro por causa disso, velho. Olha isso. O cara, ele puxa a mira e ele já vai e já... Crava no maluco e atira. Eu fico todo afobadão assim, ó. Querendo dar quickscope em todo mundo. Yeah, it's another team that's shooting themselves. Yep, right now. They're in that crate. Everybody's stopping in the air. Wait, someone's coming back. Anyway, I'm dropping the load. Also, I got a good head glitch on me. I got him. Nice. Guide to the right. Guide to the right. These guys estão viajando demais, velho. Que que é isso? Nossa ideia dos malucos. Wait, wait. Give me a second. O cara é brabo, velho. Olha ele de DMR. O que é isso? Under fire here. O que é isso? In front of me. Down three. Under fire. Three dead. I heard of them. They acted pretty nice. O que é isso? Os caras estão parados. Olha esse gun. O que é isso, mano? Não é nada. O que é isso, mano? Essa arma era quebrada demais, velho. Ainda bem que os caras arrumaram. Não tava, não. Eu tava com zero vontade de jogar o jogo, velho. Por causa dessa arma. Nem joguei ainda, inclusive. Depois do último nerf. Essa semana eu mal joguei, saca? Semana que vem que eu vou pegar firme. Jogar um estímulo solo, hein? Nossa. Estímulo solo, semana que vem. Vai ser brabo demais. Ô, puxar sniper aí, velho. Quero ver você dando bala de sniper. Quero DMR, não. Quero DMR, não, mano. É, essa última partida agora, provavelmente ele vai jogar de DMR mesmo. Nossa, os caras estão fugindo como? Velocidade da luz. Ai, velho, não tem lógica isso, não. É, é tão fácil. Isso é um res. O outro é um res. O outro é um res. Não. Ele tem isso. O cara é brabo mesmo O cara é brabo Agora eu sinto que eu apresentei devidamente o teste Eu admiro muito esse cara Ele é muito bom Ele é muito acima da média, saca? Depois vocês acompanham outros vídeos dele lá Os vídeos dele são muito bons Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Semana que vem a gente volta aí 100% Voltar a postar mais vídeos Assistam as lives também Tô fazendo live lá na Twitch De segunda a sexta A Twitch é Corvoar Eu espero todos vocês lá, beleza? E é nóis, tamo junto Valeu, falou e fui!